Aqui a gente vai ter já um para groove É muito legal Gente, esse aqui já tem um corozinho Surreal Pra você fazer essas bases também, meio neo-soul-fusion Salve, salve galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Esses presets do Tank G que são animais Então eu conto muito com o like de vocês Se inscrevam no canal aí, vamos que vamos pro vídeo Porque tá muito top, beleza? Vamos lá, basicamente aqui galera, como que tá funcionando Eu tenho agora 3 bancos Pra vocês, ó, vou mostrar aqui Esse primeiro banco aqui, a gente tem um cleanzão Que vocês podem abusar dele Se vocês tiverem dificuldade de timbrar Esse é o primeiro Aqui a gente tem um clean também, um coroz maravilhoso Com uma ambiência legal Aqui a gente tem o nosso primeiro drive Né? Bem legal Aqui a gente tem um distortion Mais pesado também E beleza, vamos pro próximo preset Aqui ó Aqui a gente tem Uma onda clean, só que meio the edge Ó E aí vocês podem também alterar O time do delay aqui também Tá facinho pra vocês mexerem Muito legal E esse aqui é com um drivezinho também A mesma onda, ó Esse aqui já tem um drive também Pesadinho Mas um pouquinho mais forte que o do anterior E aqui a mesma pegada Mais forte que esse Pra vocês terem esses estágios, né? Pra ir tocando os estilos de vocês aí Então aqui ó Já tem o nosso clean Né? Que vocês podem abusar dele também Se vocês quiserem colocar, sei lá Um pouquinho mais de coroz Vamos ligar o coroz aqui ó Ó Aqui tá o phaser, né? Mas se quiser colocar um coroz Ó Ó Tá fácil aí ó Tá vendo ó Ó Beleza Não vou salvar Não vou salvar porque eu vou deixar ele cleanzão pra vocês Aí Opa Vamos voltar Aqui ó Aqui a gente já tem esse phaser Que é um groove Ó Pra groove Ou pra neo-so-fusion Que é bem Né? Bem bacana E aqui a gente tem O... Uma distortion também Que não tá tão forte Justamente pra vocês Usarem nesse próprio preset aí Né? Se vocês quiserem Esse aumento do volume dela também Não tem problema nenhum É só vocês alterarem o volume De acordo com a guitarra de vocês E o preset de vocês aí E aqui também Aquela distortion já um pouquinho mais Mais forte, né? Essa é a ideia Então Essa é a ideia Esse aqui mais É... Pro drivezinho leve, né gente? Nada muuuito pesado, né? Lembrando que ó Gente, uma coisa Tá rolando aqui Direto do tanque G Como vocês tão vendo aqui ó Esse cabinho tá saindo Entrando direto na minha placa Como vocês sempre veem no vídeo aí Não tem esse negócio De ficar editando áudio E melhorando áudio Certo? Do jeito que tá saindo do tanque G Tá entrando na minha placa Beleza? Vamos lá Vamos tocar mais um pouquinho Esse aí vai ser O drive mais pesado, né? É um pouquinho mais pesado Esse drive Em relação ao outro É impressionante Como você toca mais fácil, né? É impressionante, gente Todos esses presets Na descrição aí Agora eu liberei pra vocês O tanque G, beleza? Então, vamos lá Vou mostrar agora O cleanzinho Coloquei um clean aqui Vamos lá Esse cleanzinho Vamos começar pelo primeiro Esse clean aí Ele tá totalmente cleanzão Pra vocês conseguirem ter Um ponto de partida também Como eu falo sempre Em todos os vídeos Se vocês quiserem Timbrar outros sons aí, né? Então Esse aí vocês podem perceber Que ele tá um pouquinho mais seco Né? Esse daqui Apesar de que tem um reverbzinho rolando Né? Esse aqui já tem um corozinho Surreal Pra você fazer essas bases também Meio Neo Soul Fusion também E outras coisas também Cara Vocês tocam tudo Com esses presets Do tanque G Demorou, mas chegou Ó, gente Vou tocar cordas mais soltas Pra vocês verem Muito legal, galera Então assim Desde Rock mais pesado A drives A worship Esse aqui é o primeiro preset Então Lembrando que eu vou atualizar Sempre esses presets aqui Então fiquem ligados aí Ó Então aqui O clean Né? Cleanzão Clean com coroz E um delayzinho Lá atrás também Esse aqui é um drive É Mais puxado pro Talvez um tubo screamer, né? Ó, ó Tá muito som, galera E o último Que é um Mais pesadinho, né? E sempre isso, galera Você sempre seguir esse padrão Esse aqui vai ser os cleans Esse aqui vai ser um Um drivezinho Só aqui na onda O chip também, ó Pra vocês terem A independência aí, né? E assim Legal Todos eles são editáveis, né? E são com os nativos Do próprio Tank G Isso é um ponto positivo Você não vai precisar ficar Carregando nada, galera É simplesmente Vocês pegarem Esses presets aqui Jogar no pedal E ser feliz, beleza? Lembrando Todos esses presets aqui Eles estão na descrição, né? E uma coisa legal Se vocês quiserem usar Um compressor Antes do Tank G Também super rola Não exagerem muito Se ficar muito Exagerado os timbres Aí vocês vão lapidando Devagarzinho Mas todos estão Num ponto de partida Super legal Pra vocês terem um puta som Beleza? Então vamos lá, ó Vamos voltar pro Tank G aqui Eu ia falar pro Covei Então, gente, ó Aqui Esse aqui também Tá na onda o chip, né? Ó Ó Tá vendo? Então todos eles Estão nessa onda Desse pack, né? Eu fiz um pack Que consiga atender vocês, né? Porque acho que O maior lance, assim A gente às vezes Fica carregando Zilhões de coisas E a gente não consegue Chegar no som Então Aqui tá uma parada Simples, funcional Vocês vão carregar E ter um puta som Garanto pra vocês Beleza? E outra Vocês vão ter acesso A minha comunidade É só entrar aí Vocês entrando nesse link Aí vocês vão Já ter todas as informações Beleza? Então, gente Olha o som Desse preset, cara Ó Ó Uma cruchadinha leve Ó que legal Ó E aí se vocês quiserem Fazer aquele lance Meio dead, né? Ó Muito legal Esse é o primeiro Preset desse banco Esse aqui também Tá na mesma pegada Só que ele já tem Um drive mais É Apertadinho, né? Ó Cara, eu vou falar O Tank G Ele não tá perdendo muito Pra outras pedaleiras Eu tô com a Valetton Aqui do lado, né? Mas assim Ele não perde muito Pra outras pedaleiras, né? Isso eu garanto pra vocês É assim A praticidade é outra É totalmente diferente Você vai ter visor Ter mais bancos Igual a Valetton Que tá aqui do meu lado Aqui, ó Né? Então assim A ideia é o quê? Vocês terem essa noção Que com esse pedal Vocês vão tirar um puta som Eu garanto pra vocês Beleza? Vamos pro próximo Banco Próximo Preset, né? Desse banco Aqui a mesma pegada Eu deixo sempre um drive Mas leva um drive mais pesado Pra vocês conseguirem Já ter A parada aí, ó Né? Ó E o mais pesadinho, né? Então vamos pro último banco aqui Desse vídeo Então vamos pro banco Três Esses presets Todos na descrição Beleza? Aqui, cara Mesma coisa A gente tem aí Um cleanzão Né? Aqui a gente vai ter já Um para groove Ó Ó Esse banco Tá, cara De verdade Surreal também, ó Ó Ó Olha que legal Então, rapaziada Olha aí o playback rolando Então, cá Esse aqui É esse preset Três Acredito Deixa eu ver Deixa eu até salvar ele Esse aqui é o preset Na verdade Dois Eu vou salvar ele Pra vocês Da forma que eu alterei aqui Beleza? Então, ó Ó Ó Cara É subir e ser feliz Gente, na boa É muito som Garanto pra vocês É subir e ser feliz Link na descrição Beleza, galera? É muito legal Gente, e assim, ó É o que eu tô falando pra vocês Tá saindo do meu tanque G Entrando na minha placa Beleza? Se vocês quiserem Meter um groove aí Né? Na onda do cacau Ó Quase com um phaser também Eles estão muito bem equilibrados Gente, na boa E assim, sabe o que é legal? Vocês conseguem também Editar esses presets Se vocês sentirem necessidade De uma coisinha ou outra Vale a pena vocês darem Uma editadinha neles Mas, ó É muito legal Cara, eu confesso Que eu tô espantado Eu vou começar a fazer mais vídeos Sobre o tanque G Que eu fiz poucos vídeos, né? E começar a soltar mais coisas Dele, né? Mas, gente Garanto pra vocês Que assim, ó É muito bacana Esses presets Beleza? Vamos passar pro último Aqui, ó O penúltimo Como eu falei pra vocês Eu tô deixando sempre Dois diferentes Distortion E, no caso aqui A nossa Distortion mais pesada Na drive, na verdade Distortion, beleza? O que que pega Nesses presets aqui Que eles estão padrões Estão padronizados Além de vocês Terem esses presets também Link na descrição Se vocês quiserem Lapidar esses presets comigo Eu timbro com vocês É só vocês Clicarem nesse link aí Vai ter o meu contato Vocês me chamam O contato também Tá na descrição E a gente Timbre deixa top Beleza? Conto muito com o like De vocês Se inscrevam no canal, galera E vem mais vídeos Sobre o Tank G Agora A partir desse vídeo aqui Eu vou fazer mais presets Ainda a gente tem 4, 5 bancos E quem já tiver Com esses presets aqui Fiquem tranquilos Que eu sempre vou atualizar Pra vocês terem cada vez mais Os meus presets do Tank G Tamo junto, galera Um grande abraço Conto muito com a ajuda de vocês Compartindo o vídeo Vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu Um abraço Fui Fui E aí E aí